É gostoso andar pela cidade, encontrar lugares bonitos, bem cuidados, é o que todo paulistano quer. Muita gente acaba assumindo o papel do poder público e faz esse trabalho por conta própria. Olha o que esse grupo de artistas está fazendo agora no escadão da rua Joaquim Antunes, lá em Pinheiros. As imagens são da nossa Motolink. Eles estão instalando mosaicos nos degraus. A ideia é formar um mapa de São Paulo. Essa escadaria vai receber o nome da artista plástica Mirtes Bernardes. O trabalho termina amanhã. A revitalização do escadão é o segundo projeto do grupo Mosaico Paulista que reúne os apaixonados por mosaicos. Parabéns por eles, por todo esse trabalho, porque não é fácil não fazer mosaico. O pessoal que trabalha com artesanato, com arte, sabe disso. E principalmente, assim, na rua, para deixar a nossa cidade mais bonita. E tem uma outra turma também tendo aulas para transformar o cinza dos muros dos prédios em telas de arte. É uma turma que participa de oficinas gratuitas de arte urbana. Já começou a colorir alguns espaços do bairro onde elas vivem. Essas pessoas vivem em Caieiras, na região metropolitana. Vamos ver aí. O que vai acontecer aqui hoje? Bom, hoje aqui é o prático das oficinas do Circuit Spray, onde eles vão construir os panéis coletivos. O Circuit Spray, ele consiste num projeto de circuito mesmo de oficinas de arte urbana. São dois teóricos, dois práticos. E o objetivo é transmitir um pouco essa vivência do que é arte urbana, da onde se iniciou o processo histórico e também a experimentação, que é o principal. Então vamos tentar o máximo para a gente poder finalizar e pintar. A grande maioria nunca teve experiência com spray. Você pode recortar aqui, aí vai ficar legal. Ah, ele está usando uma técnica com extenso também, né? Onde ele fez um molde para fazer as janelas do prédio que ele está elaborando aí. Eles acabam experimentando um pouco das técnicas de spray art, extensio, a gente contextualiza um pouco do lambi-lambi, do pixel art, do piece, with style, enfim, das coisas que constituem esse universo da arte urbana em si. Pegou a esquete do desenho, estruturou, como a gente ia lançar no muro e cada um foi fazendo uma parte de acordo com o desenho. Mas como vão passar do papel para o muro, tem umas adaptações de profundidade, de estrutura. Quais técnicas vocês estão usando? O spray direto e o fundo com rolinho. Bom, esse é um espaço muito frequentado pelos jovens também. Uma por ter a pista de skate, é o velódromo municipal. E é um ambiente público, né? Um ambiente que tem muito trânsito e tem aí os muros que precisavam de uma cor. Qual que é a ideia do seu grafite aí hoje? Ah, é mostrar para a sociedade, né, que nos muros a gente pode fazer um letreiro bonito, né, com fundo, com uma cor, né, não uma pichação, né? Deixar a cidade mais colorida, né? Hoje em dia é muito... a cidade de São Paulo é muito cinza, né? Então tem que dar uma colorida. Que maneira esse curso vai ajudar na sua carreira? Ah, é cultura, né? Cultura, novos conhecimentos e sempre vai agregar mais. O que a gente está fazendo hoje do grafite, está agregando na parte de trabalho em grupo, trabalho de conceito também. Trazer a juventude para cá e desenvolver alguma coisa com ela, tirar da rua, isso ajuda bastante também. Próxima oficina vai ser no município de Francisco Morato e as inscrições vão até o dia 25 de agosto. As informações estão lá na nossa página do G1.